Hello, hello! Ai meu Deus, a porta está aberta. Achei-se de casa. É isso. Deixa eu deixar a chave de casa. Parei aqui rápido na ShopRite. Vou comprar uma coisinha para comer porque ninguém merece. Vamos chegar tarde e provavelmente só vamos jantar. Não vamos almoçar. Até porque a hora do almoço está a passar. Então vou comprar algo rapidinho aqui. Seguimos. Deixa eu ver o que eu quero. Acho que vou pegar um carrinho. Tchau. 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 Música 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 Chegou a hora de jantar, aqui é sistema de, bom não digo buffet, mas é já um menu composto que tu podes escolher entre a carne ou peixe, tem a entrada, tem a sopa, tem o prato principal e a sobremesa, os pratos são servidos por um chefe, ele depois vem explicar o que é que, a composição do prato e todas essas outras coisas, então estou super ansiosa para tudo gostar o jantar, e é isso, então assim que deveram chegar os pratos eu mostro, e também vou dar o feedback, claro se a comida foi boa ou não, mas certeza que vai ser boa, assim é, os dias. Música 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 Então vamos comer o almoço, também é do mesmo jeito que funciona o jantar, é um menu já completo, entrada, prato principal, sob a mesa. Estou ansiosa também, novamente. Sério, na verdade, os pratos aqui são tão deliciosos que merecem uma estela de chelho nesse restaurante. Então é isso, vamos almoçar com essa vista maravilhosa. Está tudo muito maravilhoso aqui. Teremos a nossa entrada que é um prato, é uma surpresa. O peixe será gratin de cozinha com purê de batata. O terceiro prato que é a carne, será o lombo de vaca com feijão verde e cenoura. A sobremesa para hoje teremos um creme de baunilha. Esta é a nossa entrada. Obrigada, estou esperançosa. Sério, a comida está tão boa, mas tão boa, que na verdade não reconhece o que é que faz. Tu estás a comer, tipo, é um purê de batata, mas tu ficas, tipo, seu purê de batata. Muito bom, muito bom. Terminamos de almoçar e, acreditem ou não, só agora, mas agora mesmo é que nós ficamos a saber que aqui tem passeio de barco, tem passeio a cavalo, tem todas essas atrações. E eu que estava a dizer que aqui era só o resorte da comida, afinal não, tem mil e uma coisa para fazer e eu nem tinha conhecimento disso. Tem a massagem, tem o passeio de barco, tem o passeio a cavalo, tem a piscina. Ai meu Deus, que raiva, eu queria muito fazer o passeio de barco a cavalo. Mas enfim, enfim, fica pela próxima e vai dar tudo certo. Bye bye, mubanga. Ai, infelizmente, o que é bom dura sempre pouquinho, mas pouquinho mesmo. Mas não há de ser nada, nós voltamos, voltamos mesmo. Todas as informações sobre o resorte eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Subscrevam o canal, deem muitos likes no vídeo e até a próxima. Bye bye.